Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Hum... Então, gente, hoje eu vim fazer com vocês da lavagem a finalização com Soul Power, gente. E já adianto que esse vídeo tá babado. Gente, olha este cabelo. Me diz... Me diz se tem como não amar. Olha este cabelo, gente. Tá muito divo. Eu tô me sentindo da própria Shakira aqui. Então eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com os produtos da Soul Power e como eu fiz pra chegar neste resultado deste cabelo maravilhoso, volumoso, soltinho, que vocês estão vendo aqui. Então eu vou mostrar pra vocês os produtos que a gente vai usar hoje, tá bom? Nós vamos usar pra esta rotina capilar três produtos da Soul Power. São três produtos, tá bom? A gente vai usar o shampoo, a máscara e o creme de pentear deles, tá bom? Primeiro, já adianto que ambos são maravilhosos. Não é à toa que o meu cabelo tá tão bonito hoje, né? E a gente vai começar com o passo da lavagem, da higienização do nosso couro cabeludo, que é com o shampoo. Eu comprei há pouco tempo esse shampoo deles, que é o Low Bubble. O shampoo liberado pra Low Pool. Porque ele tem sulfato fraco na sua fórmula, tá bom? E ele é muito, muito gentil com o cabelo, gente. Ele não faz limpeza agressiva, ele não resseca o cabelo. Ele quase não faz espuma. Assim, no meu cabelo ele quase não tem espuma, gente. Ele é indicado para cabelos de curvatura ondulados, cachazes e crespos. Ele faz parte aí, é indicado aí pra todas as curvaturas. Ele é 100% free from, como todas as coisas da marca. E aqui ele diz pra gente que ele limpa delicadamente, sem ressecar, mantendo a naturalidade dos cabelos. Ou seja, ele vai manter, ele vai limpar o seu cabelo, mas ele vai manter a oleosidade natural. E não vai arrancar ela do seu couro cabeludo. Que é o que os shampoos com sulfatos fazem. E na fórmula dele, ele contém blend de extratos vegetais, como salvia, menta, alecrim e quila e ar. Ou seja, ele também é excelente pra quem tem o couro cabeludo oleoso, tá bom? Ele vai ajudar a dar uma regulada aí na sua oleosidade. Também contém em sua fórmula colágeno vegetal, extrato fitoglicerinado de uva. E ele é muito bom pra proteção da cor. Ou seja, esse shampoo, ele não vai desbotar a cor do seu cabelo. Se você tem coloração no seu cabelo, ele não vai desbotar o seu cabelo absurdamente. Igual os shampoos tradicionais fazem. O que ajuda aí a manter a cor. Ou seja, ele é realmente um shampoo muito, muito suave. De limpeza muito suave. Que, sinceramente, eu lavei meu cabelo com o de hoje. Eu não senti o meu cabelo nem um pingo ressecado. Meu cabelo tá muito, muito hidratado. Nem parece que eu lavei com shampoo. De tão hidratado que ele tá. Então, essa foi uma aquisição muito boa mesmo. Que eu fiz da Soul Power. Que, com certeza, eu vou continuar usando. Passamos do shampoo. Agora a gente vai pra aplicação da máscara. Essa máscara, gente, é a Buster Mask. Que ela é uma máscara de nutrição. Indicada para cabelos cacheados. Mas, qualquer curvatura pode usar. Porque ela é uma máscara de nutrição. Então, apesar de ela ser indicada para cachos 3 ABC. Ela pode muito bem te ajudar aí. Na nutrição do seu cabelo. Independente de qual curvatura você tenha, tá? Ela é uma máscara muito, muito forte, gente. Ela tem um poder de nutrição tão grande. Que o meu cabelo, ele dá até uma encorpada. Tanto que ela vem, assim, e chega mesmo. Dando nutrientes pro meu cabelo. Ela vem nesse pote de 400 gramas. E pra mim, o custo-benefício dela é muito bom. Porque eu paguei R$25,00 nela, se não me engano. O shampoo, que eu esqueci de falar pra vocês. Ele tem 315ml. E se eu não me engano, eu paguei na faixa de R$19,00 nele. O que pra mim é um preço muito bom. Pela quantidade que ele vem. E a máscara não fica atrás. É um preço bem em conta. Que você consegue comprar. E ela é simplesmente maravilhosa. Na composição dela, ela adia logo que ela tem óleo de oliva, queratina vegetal, depantenol e provitamina B5, manteiga de karité, óleo de coco e vitamina E. Ou seja, é uma máscara muito completa, muito nutritiva. Que ela vai dar aí um boom mesmo no seu cabelo. E ela, gente, ela é só 3 minutos. Eu não gosto de passar o tempo do rótulo da máscara, tá bom? Porque senão eu sinto que ela dá uma pesada no meu cabelo. Realmente, ela age mesmo em 3 minutos. Nada mais, nada menos. É 3 minutos e acabou. Ela faz um excelente trabalho no tempo que ela promete. E valeu muito a pena mesmo adquirir ela. Indo pra parte de finalização, eu finalizei o meu cabelo hoje com uma técnica diferente. Que é a técnica do chuveiro, praticamente. É a técnica de, vamos dizer assim, meio que de salão. Que você finaliza o cabelo bem molhado mesmo. Pingando água. Diantando que eu gostei muito, curti muito essa finalização. Porque ela me deu um volume hiper, mega maravilhoso. Ainda não tinha conseguido com as finalizações normais que ia saindo. Uma enxugadinha no cabelo e passando um pouco o creme. Mesmo eu fazendo isso, meu cabelo não tava dando um volume bonito. Porque ele acabava pesando um pouco. Mas depois que eu vi que o meu cabelo fica extremamente maravilhoso. Finalizando ele, pingando água dentro do banheiro. Eu acho que eu vou fazer assim com todos os cremes de pentear que eu tenho aqui. Pra ver o que eu vou conseguir. E assim, valeu super a pena ter experimentado essa técnica de finalizar o cabelo no banho. E a gente vai usar... Um dos meus, né? Porque eu já tenho o outro dele. Que eu fiz resenha recentemente pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui nos cards. Mas esse aqui, gente, também é um dos meus queridos. Todos os dois... Eu comprei dois cremes da Soul Power de pentear. E todos os dois eu me apaixonei. Tô até cogitando a possibilidade de comprar um terceiro. Que é o de transição. Bora ver, né? Mas assim... Eu achei um pouco caro um creme de pentear. Achei. Eu tenho a dor no coração de dar quase 30 reais num creme de pentear. Mas, apesar do preço, ele vale a pena porque ele rende demais. Ele é pra curvaturas 4BC+. Ou seja, ele é pra crespos e crespíssimos. E acima dos crespos, ele é um texturizador de crespos. Mas no meu cabelo, ele dá muito certo. Porque ele é leve. Pelo que eu ouvia falar dos cremes da Soul Power, eles são bem gostos, bem consistentes. Ele, assim... Ele não é o creme fluido, assim, de ser aguado. Não é um creme aguado. Mas ele não é um creme que parece uma pasta, igual outros da Soul Power. Ele é o Power Black Queen. O bom dos cremes da Soul Power, gente, é que eu já falei pra vocês aqui que eles têm proteção térmica. E isso é muito bom pra quem gosta de finalizar o cabelo com difusor. Mas hoje eu deixei ele secar natural e ele ficou assim. Imagina se eu tacasse em difusor aqui. Ele ia ficar até um pouco mais volumoso do que ele ficou. Posso testar isso depois. Vamos lá pra composição do produto. Esse creme aqui, ele diz pra gente que ele tem... Uma maravilha no pote. Porque tudo que tem coco, meu cabelo ama. Manteiga de carité é muito hidratante, traz muita hidratação. A manteiga de manga, gente, é uma novidade pra mim. Porque usei praticamente, assim, dois produtos na minha vida que tenham essa composição de manga na composição. Essa composição de manga na composição. Enfim. Vocês entenderam, né? Enfim, né? Ele tem uma composição muito rica. Vai dar essa maciez que o meu cabelo tá muito macio. Brilhoso. Ele tá muito brilhoso por conta dos óleos, né? Do óleo de coco. E ele foi simplesmente, assim, a perfeição. Certeza que quando esse aqui acabar, eu vou comprar de novo. Porque ele deu muito certo no meu cabelo, gente. Ele não me decepcionou nenhuma das vezes que eu já tô testando ele. Foi esse o resultado do meu cabelo, gente. Com esses três produtos. Quero só que vocês observem esta maravilha. As cutículas no meu cabelo estão muito saladas. Muito saladas mesmo. Chega ele tá transbordando brilho. E olha que ele é um cabelo colorido. Se ele fosse natural, ele estaria com um brilho espelhado. Mas enfim, gente. Este foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de sentar o seu dedinho aqui no like. Pra me ajudar a divulgar o canal. Pra gente crescer nesse YouTube de meu Deus. Deixa aqui pra mim nos comentários o que você está achando dos vídeos. Deem sugestões de vídeos que eu vou estar respondendo todo mundo por aqui, tá bom? E não esquece de ativar o sininho pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo por aqui. Pra você não perder nada, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo. Seus lindos.